Música Fala galera do blog do tio Bob Mais uma vez aqui Fábio Vilarino Mais uma sexta com vocês Galera hoje eu vim aqui para fazer uma Uma review um pouco diferente aí mostrando Dois produtos que estão aparecendo no mercado O primeiro que eu vou fazer aí É do Flash Tongue, o meu já está meio Usadinho já aí, deixa eu ver se está dando Zoom aí, pegou o zoom, não pegou né Tá É esse aqui que está chegando, da Thunder Este Pegador, se você for Comparar ele Com o Super Tongue, vou colocar aqui de tamanho Só para ter uma ideia Você pode ver que o tamanho dele É um pouco menor Pouco não, bastante menor Então é isso aí, bom Funcionalidade galera Pegador faz praticamente Todo pegador é igual Para pegar carvão não tem muita funcionalidade Mas assim, eu gostei dele O tamanho, para você que leva aí É, vai viajar Ou coloca na, leva em mala Mochila e tal, eu achei legal O que eu gostei dele Deixar aqui o Super Tongue de lado O que eu gostei dele foi o design O design eu achei sensacional Uma coisa um pouco diferente aí Com o símbolo aí da Da Thunder aí Eu achei bom Bem leve Eu achei que por ele ser leve Ele seria meio ruim O pegador Eu achei que ia ser ruim Que ele ia voltar Que ele não ia dar uma pressão boa Mas não Realmente eu achei excelente Do outro lançamento Que é o Arguile Argeline Ou Argeline Vem aí Tá Eu estou com esse aqui O que eu gostei dele galera Ele é todo trabalhado É um Arguile diferente Eu vou até chegar aqui perto Aqui ó Para você ver Ó Ele é todo Trabalhado Vou colocar aqui a rague Aqui ó O nome Argeline Ele é todo Todo trabalhado Tá Até o respiro É trabalhar tudo E é isso aí E tem também o prato dele Esse aqui é um Arguile maciço Tá Esse aqui se eu não me engano É o Tatuagem O nome desse Arguile Não tenho certeza Se vai ser esse nome mantido mesmo Mas foi o que o Rubens falou pra mim Ele é maciço Ele é bem pesado Ele deve pesar mais ou menos Uns Uns 3 quilos Eu calculo Você pode ver aqui o furo dele Não sei se vai aparecer aí Do respiro E do E da onde que vai O encaixe de mangueira Tá É um pouco Do respirar um pouco menor Meio Meio Que normal Um dos detalhes desse Arguile Que eu achei lindo Foi o prato Tá galera O prato dele É bem trabalhado Ele é todo trabalhado E a borda Dele É linda O detalhe Desse daqui Que foi o modelo Que eu Que eu peguei Foi? Foi Beleza O detalhe desse modelo aqui É que ele só encaixa Nesse aqui Por causa desse detalhe aqui Que tem aqui na frente Ele só encaixa Nele Mas é perfeito É maravilhoso E outro detalhe também Que eu achei legal Foi Aonde que veio o vaso O vaso vem nessa caixa aqui Aqui ó Tá Bem bonita Por sinal Detalhe Nenhum vaso Que a gente compra Vem em caixa E aí eu vou Fazer uma crítica aqui Mas uma crítica Construtiva Não chega nem a ser uma crítica Porque assim Ele vem no vaso Ele tá cheio de água Galera Porque eu já coloquei no nível Eu não vou tirar Vou mostrar o vaso primeiro Tá Então esse aqui é o vaso Que eu escolhi Tem vários modelos De vaso E o que eu achei legal É que todos os vasos Vem escrito Aqui Arguelini Tá Todos os vasos Vem escrito Um vaso de qualidade Top Também não tem o que falar Agora uma crítica Construtiva Eu sei que eles fizeram A caixa Quase nenhum Tem caixa Mas o que eu achei Que a caixa interna Ó Ela tem um pequeno Plástico Nem plástico bolha Não é Aqui no fundo Só pra proteger Eu acho que Se o Se o Aqui viesse um plástico Bolha Pra proteger Seria melhor ainda Bom galera Eu vou montar o arguelini Que eu já falei Demais aqui Tá E volto fumando Pra dar as considerações Em o arguelini E também o pegador Que eu vou estar pegando carvão Vai dar pra ter uma ideia Dá pra fazer umas considerações Aí pra vocês Tá bom Fala galera Voltando aí Vamos falar do Um pouco do arguelini Ou arguelini Como é o certo De se falar Pelo menos que o Rubens Passou aí pra gente Bom Eu tô aqui com o setup Eu tô com o golem Controlador de calor E Mangueira Thunder Bom Vamos lá E Bom Falando Eu já mostrei o arguelini Sensacional O trabalho dele Bem trabalhado Pesado Um arguelini bonito E assim Falar fumando O fluxo dele Excelente Fluxo dele Não tenho o que falar Eu tô aqui com uma Ai eu nunca lembro Qual que é Obrigado Qual que é essa Essa Thunder Aqui A Thunder É a Pro Não é a Pro Não tem a capa A Thunder Fit Que eu tô aqui Então ela é um pouco Mais grossa Do que o normal Tá Então Então O fluxo dele Ficou excelente Muito bom Realmente Vou até dar uma Puxada Pra vocês verem Que Ficou bem leve Um pouco mais leve Do que eu gosto Ainda Vamos falar Prós e contras Prós O arguelini é muito Trabalhado Muito lindo Maravilhoso A embalagem do vaso Que vem Que eu já mostrei No começo Só Colocar aqui Excelente Os contras Dele Que eu achei Um só O respiro O respiro Dele é Bem restrito Muito restrito Eu acho Que eu vou tentar Dar uma largada Nos furos Eu acredito Que sejam os furos Da tampa Eu vou até Tirar a tampa Aqui pra vocês Verem Que a tampa É bem trabalhada Mostra aí O Gui Ela é todinha Trabalhada É bem Bem bonito Mesmo Só que eu achei Ele um pouco Restrito Tudo bem Ele vem com uma bolinha De metal Pode ser que Trocando a bolinha De metal Por plástico Ele melhore Mas eu acho Que tem que mudar Os furos Um pouco Então eu tenho Que dar uma largada Esse é um Um defeito dele Vamos dizer Não um defeito Ele segue um pouco A linha Uma particularidade Apesar de não ser Ele segue um pouco Parecido com Arguiliturco O respiro é um pouco Mais restrito O fluxo E outro detalhe Que eu achei Que eu acho Que isso pode ser melhorado Ele tem a rosca fina E essa rosca Pra zoar É muito fácil Entendeu Se fosse uma rosca grossa Eu acho que seria melhor E também Aqui no apoio No apoio Não No coração Tem só duas voltas Então Na rosca Dois fios de volta Eu acho muito pouco E isso pode complicar um pouco Mas tirando isso É um arguilho De excelente qualidade Top Eu gostei demais Muito bem trabalhado Um arguilho diferente Que está entrando no mercado Não é aquele negócio Tudo de torno Que está vindo muito Então é um arguilho Muito bonito Gostei pra caramba Tá E não esquecendo aqui Mostrando aqui pra vocês A revista Aí RUCA Brasil Experience 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 Que é chique HBE Aí tá Pra quem quiser Como é que eu faço Pra adquirir essa revista Galera Onde eu compro Vilarino Vou te explicar Tem várias lojas Que já tem Mas é a venda Vilarino Não Não é a venda É distribuição gratuita Mas tem uma grande vantagem Tio Bob Que está com a gente Parceiro nosso Você acessa o blog O site do Tio Bob www.tiobob.com.br Faz uma comprinha lá Vai ser enviado pra você E detalhe galera Quem já tem essa daqui Não esquece Abre lá Porque tem um desconto exclusivo Tem uma promoção Pros leitores da revista E é isso aí Agora Dia Dia 5 Gui Dia 5 tá no ar? Dia 5 no máximo O site tá no ar Então Porra Eu não recebi a revista Como é que eu faço Pra conseguir esse cupom Pra ver a revista Olhe lá No nosso site rucabrasilexp .com.br .com.br Lá vai ter toda a revista Lá vocês vão ver O Tio Bob Tá aqui na segunda capa Aqui você virando Você já vai ver Lá vai ter o O anúncio dele Tem o cupom De desconto Pra vocês galera É isso aí galera Até próxima sexta-feira Fica com Deus Um beijo no coração De vocês Fui Então galera O respiro Então galera Não Pá 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 Um dois três Valendo E... Olha Tá até uma cerveja Calma aí Não, não O copo só precisa segurar Duas voltas de rosca Dois fios de rosca Tá aqui o Linel ajudando É porque a rosca Fiat é fina É a rosca Então e... Tá bom Depois é dito É aí... É pra pôr aqui né Pode pôr Um dois três e... Da bunda Não, tem que ser o K antes do da bunda Caralho Depois do da bunda Da bunda Claquete Aí ele fala o claquete Caralho Tem que ser só o som mano Porque eles falam o claquete Claquete é o som Claquete De novo Claquete de novo Só bate palco Pelo amor de Deus Claquete Claquete Fala galerinha do blog do tio Bob Mais uma sexta-feira aqui com vocês Fábio Vilarino Esse velho gordo gostoso pra caramba Que todos adoram Mentira, ninguém adora Mas todo mundo finge que gosta Vamos lá galera Hoje falando aí que vocês viram Vocês viram não Vocês vão ver É a cerveja já Ô Linel, pega duas Duas lá Pelo amor de Deus Não, você é o operacional da revista A revista Volta Volta Para, dá pausa Porque senão vai ficar muito grande Porra do microfone É o caralho Liga essa porra, vai Tá, ele tá gravando Não, dá o claquete A craquete Cander E o argeline Esse barulho O que que é? O cara tá batendo carne ali Sei lá Beijo no coração de vocês Fui Beijo no coração Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti